Hey guys, it's up, aqui é o Ronera, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip Uma dica rápida de inglês com conteúdo que realmente você vai utilizar no seu dia a dia quando você precisar falar inglês E você sabe o que significa essa expressão que você está vendo aí na tela? E você sabe como é que pronuncia ela? A pronúncia correta é as good as it gets As good as it gets Do jeito que você está vendo escrita aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional Mas afinal de contas, o que ela significa? E aí já significa melhor, impossível, melhor, impossível A aplicação numa frase Hey, how was the test? It was good as it gets Ah, e antes desse vídeo terminar, eu preciso te lembrar de não se esquecer de se lembrar De já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu curtir no vídeo E coloque aqui nos comentários também alguma expressão, alguma gíria que você quer saber como é que você fala isso em inglês Ou talvez alguma coisa que você ouviu em inglês e você quer saber o que significa em português Coloca aqui nos comentários que eu prometo para você que eu vou trazer isso, esse conteúdo e muito mais que vocês pedirem aqui no canal da English Experience Ah, e aproveitando que você já chegou até aqui, dá uma olhada na descrição desse vídeo Porque tem um monte de link para uma série de conteúdo super bacana para poder te ajudar a aprender inglês Aqui na descrição você vai encontrar, por exemplo, um link para o meu curso gratuito de inglês Você vai também encontrar um link para o meu ebook As estratégias para falar inglês, como que você vai aprender inglês de uma forma que você realmente aprenda E não se esqueça, que não te dê aqueles famosos apagões E também como você vai poder aprender inglês e pensar isso naturalmente em inglês Pensar e falar inglês, sem precisar ficar traduzindo, fazendo todas essas coisas malucas que a gente faz aí Quando está tentando aprender inglês Então dá uma olhada na descrição do vídeo e procura esses conteúdos aí que eu tenho certeza que vai te ajudar So that's it guys, see you, bye 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 bye